E aí galera, tá tudo certo? Aqui quem fala é o Ed, eu sou o novo colaborador do Dynamite Azul, vou estar postando aqui volta e meia, alguns vídeos de jogos antigos que são a minha grande paixão, e eu não vou me demorar, vambora pro vídeo! Cega! Nossa, sim, essa entrada da Konami, cara, muito bom, muito bom, muitas saudades, Lucas Arts, descanso em paz, Lucas Arts. Então vamo lá, o gameplay de hoje vai ser de Zombies 8 My Neighbors, Zombies Comendo Os Meus Vizinhos, é um jogo clássico do Sega Genesis ou Sega Mega Drive, como você preferir, ele faz referência a vários filmes de terror clássicos, cara, ele é bem legal, vamo lá. Vamo lá, 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 vamo lá O objetivo do jogo é simples, cara. Você vem e salva os seus vizinhos de serem comidos por zumbis. Porque eles são um bando de retardados. Eles ficam fazendo coisas que não devem durante o apocalipse zumbi. Esse jogo aqui, ele devia ser o conjunto de coisas a não serem feitas durante o apocalipse zumbi, cara. Você, tudo você vai fazer, você não devia salvar você, cara. Você tá me dando um F, velho. Eu tô te salvando. Eu tô te salvando, sua desgraçada. Tá bom. Eu não consigo, cara. Eu não consigo deixar as pessoas pra morrer. A chave. Opa, aqui tem uma arma. Bebizinho. Cara, esses caras são completamente retardados, velho. Tá caindo o mundo, velho. Tá tendo apocalipse e os caras... Olha esse vagabundo, cara. Na banheira, velho. Que pariu, mano. Faz o favor a si mesmo, apocalipse zumbi. Não vá pra... Não deixe seu bebê solto, sabe? Não fique por aí fazendo besteira, saca? Sei lá, fazendo churrasco, por exemplo. Vamos lá. Pra cá tem uma chave. Os zumbis estão nascendo daqui. Meu Deus, tem uma arma aqui. Sai! Maldito! O que? O que? O que? Então, vamos sair daqui. O que de perigoso, velho? Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. É... É muito tenso ficar aqui, mano. Vamos lá. Vamos lá, vamos sair por aqui. Hum, bum, bum. Bom. Cara, essa música é muito boa. Vamos lá, tem mais gente pra cá. Ali no radarzinho, no canto direito, dá pra ver quantos vizinhos ainda tem pra sua voz. Cachorrinho, cachorrinho, cachorvalho. E você, filho e filha? O que vocês estão fazendo aqui, velho? O mundo! O mundo! Tá tendo um apocalipse! Vocês estão aí animando a torcida! Foda-se. Velho, sério. Não anime a torcida no meio do apocalipse zumbi. Acho que não tem mais nada pra pegar. Vambora. Completamos o primeiro nível. É muito simples. Só que não se deixe levar, cara. Porque esse jogo é difícil pra caramba. Ele não é uma parada fácil, não. Level 2. Avenida da Thundered. Zumbis não são os únicos monstros presentes no jogo, viu? Eu sou esse cara, esse cara faz sentido. Só que ele tá parado. Sai! 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 Ai, maldito! Vamo lá. Mata... Mata... Nossa, cara, eu sou muito atirador, velho. Vamo lá. Mais uma retardada, velho. Vamos ver, velho. Vamo lá. Tem esse vagabundo na piscina. Por quê, né? Porque tá caindo mundo lá fora. O que eu vou fazer? Eu vou me jogar na piscina. Pra cá dá pra pegar essa chave aqui. Eita, eu quero pegar essa arma. Não dá pra pegar essa arma? Aqui, ó. Um arqueólogo. Por quê? Porque é um momento muito oportuno, né? Pra estudar sobre o passado da humanidade. No caso, os zumbis estão nascendo aqui. Porque tem nicho tóxico sendo despejado na água. Morreu gente pra caramba aqui, né, cara? Vamo lá. Eu quero pegar aquela arma! Tá bom. Usei o kit médico. Vamo ver o que eu tenho. Tem lata de índice, vamo ver. Lata de índice eu sei que é tipo granada, cara. Mais um. Ai, mal de time fazer churrasco, cara. Não! Sai! 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 Não! Ai, ó. T4 perdoa pelo incêndio é da hora ele com os gelos cara eu tenho essa bazuca é a mesma coisa que tiro só que mais forte beleza olha tem mais quatro vizinhos por soma não não porra no sinal mas quatro vizinhos por salvar O zumbi é burro pra cacete, ele não vai pular na piscina Tem essas paradinhas Mais uma retardada mental Ai, vem! Cara, puta, devia ter deixado você morrer, velho Mais um imbecil Caraca, o bebê, velho O bebê, o bebê, não deixa o bebê morrer Eu gosto do bebê Tem essa porção, cara Vou tentar uma porção, eu viro um mutante, mano, que legal Caraca, não sabia disso, não Tem bastante coisa aqui no jogo, cara Estou fazendo saídas Não precisa de chave, não precisa de mais nada Simples assim Bom, eu acho que é só isso Vamos lá, pro próximo Fazer só até o nível 3 Passou, passou o efeito do rush Muito bem, eu tô jogando bem, tô jogando bem O próximo nível já vai ser mais complicado Vai ser mais complexo E assim vou ficando as coisas Cada vez mais e mais difíceis Até que chegue um momento Que fica impossível Você salvar alguém Nível 3, se eu não me engano, é no shopping, cara Terror em Esle 5 Eu imagino que ia passar alguma coisa Tipo o MTV, ó Já começou o meio frenético, cara Já começou o frenético Dois carinha aqui Tem o zoom Bebê na escada rolante, cara Não deixe Não deixe seus bebês Nas escadas rolantes, cara Isso é uma dica de segurança Pra qualquer pessoa Esse palhaço Ah, é, o palhaço Ele é tipo um alvo, cara Eu posso deixar o palhaço Sai, peguei Eu posso deixar o palhaço Parado no chão E aí, tipo O monstro Ele não vai me atacar Ele vai atacar o palhaço Saca? Que é uma parada bem bacana Peguei o teninho Usei o teninho Usei o teninho Sai, me maldito Essa risada aí Vocês estão ouvindo É o palhaço, viu? Peguei um picolé Tomatinho Tomatinho que agora vale ouro, né? Não tem mais ouro Agora sem tomate Caraca, que piada velha Enfim Aqui essa retardada aqui Eu peguei um Em frasco surpresa Será que as paradas fazem, hein? Vamos ver Eu viro um incrível Hulk Que otário Isso aqui é tipo Esses brinquedinhos, cara Tipo Uhra, saca Ele é tipo O Chucky É mais uma referência Que o jogo faz Caraca, velho Por que jogar Deixa o tóxico nos lugares? Né? Por que, né? Você pode jogar Caraca Tem um bebê aqui, velho Quem deixou um bebê? Que tipo de pessoa desalmada Deixa um bebê No meio do apocalipse zumbi, cara? Tem mais um carinha, velho Tá pra cá Tá pra cá Tá pra cá Esses dois, né? Por que? O que eu vou fazer? Vou tirar foto e vou fazer compra E ficar masturando chiclete Otários Foi simples isso aqui? Relativamente simples, cara Mas ele vai ficando cada vez mais e mais difícil Se vocês quiserem ver mais desse jogo Só falar aí nos comentários O vídeo vai ficando por aqui Se gostou Não se esqueça de avaliar De comentar e blá 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 Deixe seu joinha Deixe seu favorito Gostou do canal, cara? Se inscreve Eu vou fazer mais vídeos de jogos antigos aqui Pro Dinamite Azul Bom, e é isso aí Valeu pela atenção Forte abraço a todos vocês Fiquem bem aí E é isso aí Falou, galera Fiquem bem aí